Oi, amor! Hoje a gente pode fazer uma brincadeirinha. Oxê! Que brincadeira! Amor! Amor, tu não disse que tava naqueles dias, amor. Mas eu tô, ó. Por isso que eu já peguei. Acabei de pegar. Porque aí, ó, eu forro aqui, ó. E pronto. Fica preparadinho, nem vai sujar nem nada. Dá pra te fazer. Aí tu quer que eu me suje. Como assim? Tu tá toda aí naqueles dias e tu quer que eu me suje. É, amor, que beijão. Eu já botei aqui, mas nem se preocupe. Porque se for em relação à cama, não vai sujar não. Porque eu já botei. Não, Milena, não é em relação à cama não. É em relação a mim. Eu não sou homem pra isso não. Pra me sujar não. Eu chego... Como que você tá, Felipe? Eu chego... Eu chego... Eu tô enguiando aqui, pô. Não, não, não. Não quero isso não. Depois você não vai dizer que eu não tô tentando, viu? Oxê! Porque todo dia eu vou se dar uma desculpa diferente. Aí agora eu tô com vontade. Botei até uma toalha aqui. E você me dizer isso, que tá com nojinho, Felipe. Não, Milena, não. Eu não quero isso não. Pode tirar essa toalha daí. Tire logo essa toalha daí. Tire, tire, tire. Eu vou tirar. Tá certo, eu vou tirar. Agora depois você não fique reclamando, viu? Por aí, quando o povo começar a falar Ô corno! Ô corno, ô corno! Você já vai saber por que é. Porque isso aqui, por exemplo, é um fato, né? Que você não quer fazer mesmo. Tá certo? Oxê!